Boa tarde a todos. Primeiramente gostaria de agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui presente, pois se assim ele não permitisse, eu não, não estaria. Boa tarde aos pares, à população que presente, a população que eu quero fazer em nome da Secretaria de Enferro, a Paulo, que parabenizam pelo trabalho que eu venho fazendo no município, estive no feriado, eu entro, eu entro no feriado, quando andando no município, e tive o prazer de andar na MP020, a qual está em perfeitas condições, parabéns para o trabalho que eu venho fazendo, estive ali em toda a redondeza, e o pessoal aí parabenizando e agradecendo o trabalho da senhora. Estive em contato e reunião com o excelentíssimo senhor Dr. Conrado, juiz de direita, Ciclomar, e lá estive para poder tratar de assuntos, de verbas que poderiam ficar no município. Tratei com ele a respeito de ações e transações penais, que ao invés de ir para o Estado, para que essas transações, esses acordos que foram feitos aqui no município de Canadá, para que fiquem no município de Canadá. Então, deverá ser organizado o CPF dos fundos do município, para que essas verbas possam vir para o município, com isso nós teremos mais dinheiro para o município. Estive na escola municipal, em Jesus, para ver como estava o funcionamento lá, e me deparei lá, tem um parque, de passagem muito bom, foi colocado um parque lá muito bom, só que, infelizmente, o parque está no sol e na chuva. Fiz uma indicação aqui hoje, para que fosse feito um telhado, ou se eu pego alguma coisa ali, para que as crianças possam se divertir de forma adequada. Pois da forma que se encontra aqui, com certeza, estarão machucando no sol e não poder brincar na época da chuva. Então, essa é a indicação, vou esperar um retorno dessa indicação, a indicação feita hoje. Estive também na academia municipal, e lá presente, chamo a todos que tiveram a oportunidade de ir lá e visitar, é difícil de fazer a academia lá, viu, presidente? É muito valor. Então, fiz aqui uma indicação para fazer a instalação de climatizadores, mais ventiladores e também de aparelhagem. E assim, eu faço um convite para a secretária da assistência social, que é a parte dela, então eu faço um convite para ela, para que ela tose lá, e até mesmo que ela possa usufruir, porque é só usufruindo que nós vamos saber como é que está funcionando. Então, eu faço um convite para a secretária da assistência social, para que ela vá até a academia, para ver a situação que se encontra lá. Eu tive o desprazer, novos vereadores, e aqui eu até falo do Paulinho, referente à situação que nós estamos vivendo hoje, a população vivendo em situação crítica, com dificuldades financeiras, principalmente para as pessoas que não têm um recurso financeiro. Eu ia passar nessa casa de leis a lei que fala sobre o banco de alimentos. e como um acordo aqui achou mais fácil indicasse esse banco de alimentos para que a secretária da assistência social ela viesse e fizesse uma lei lá e retornasse essa lei que possa. A resposta dela não tinha, que não apareceu o assistente social. Mandei um novo ofício para a secretária da assistência social para que ela me responda, porque ela me mandou somente um parecer. e não se engane, um parecer negativo do meu projeto de indicação de lei. Então, assim, é frustrante porque no município onde nós temos aí, eu frequento, eu fui até alguns comércios aqui e lá eles disseram que existe um desperdício muito grande de alimentos. E recebeu o parecer que eu recebi de uma assistência social eu vou te falar, é decepcionante, eu não sei para onde correr. Entendeu? É muito decepcionante. Ou não estão vendo a realidade do município ou realmente na assistência social a secretária já tem que andar mais. Não tive ainda, não tive. A resposta dela, ela me mandou apenas um parecer com o assistente social. Mandei novamente um ofício para ela. O que era? O que era? Assim que esse ofício negando essa lei. Eu quero saber qual que é a intenção dela. Se realmente ela está vindo pela população ou se o município não tem capacidade de fazer uma lei dessa que vai de encontro às dificuldades que nós estamos tendo aqui. Então, eu vou estar aguardando. Espero que tenha resposta o mais rápido possível. Tive também uma resposta, um retorno a respeito da indicação dos Correios, do funcionário dos Correios. Aí eu recebi aqui uma indicação que infelizmente chegamos ao destaque a zero. Não se terá nesse momento uma pessoa ali para ser indicada para os Correios. Então, nada se adiantou. Correr atrás, buscar a forma que tem que ser feito, correr, informar, fazer tudo. E agora tem essa resposta. Então, população de Canarana, o que eu pude fazer, eu fiz, eu estou cobrando, estou indo atrás. Infelizmente, a administração, a resposta foi que neste momento ela não dará uma pessoa para estar ali nos Correios. Infelizmente, porque a demanda é muito grande, não são todos os bairros aqui que recebem as suas correspondências. E, então, ficou mais essa. Mais uma resposta não respondida e não acatada pelo vereador de liga. Então, é frustrante. Sinceramente, chega a ser frustrante. Também tive uma resposta da Secretaria de Agricultura, da qual esteve aqui, estando no gabinete, está conversando, as indicações que eu fiz lá atrás em relação ao ponto ali no assentamento suliar. A resposta que eu tive foi que no primeiro momento não terá possibilidade, não sei, terá que ser de projeto ou então nós temos que correr atrás de verba para que possa construir mais um ou dois postos no assentamento suliar. E aí fica a pergunta, não tem condições, não tem dinheiro, não tem dinheiro para construir dois postos, mais dois postos que sejam, mais um posto que seja ali no assentamento suliar? Sim, dinheiro em caixa tem, porque nós estamos ali com tudo na mão, a gente sabe que tem dinheiro no cargo, a gente sabe que não pode construir mais um posto ali, nós temos que, está certa a obrigação nossa, vereadora, realmente é correr atrás, porque o reto está de verba, vai poder, e eu estou correndo, vou atrás, fui junto com o juiz para ver que a gente possa trazer essas verbras, a minha parte eu estou fazendo, a administração pública tem que fazer a parte dela, isso é uma carência deles ali, que não é dessa gestão de gestões anteriores, então eu acho que tem que ser feito ao, de melhor, obtive a resposta também aos vereadores a respeito da LDO, que eu fui incisivo aqui em relação que estava errada, infelizmente não tive o apoio para estar barrando naquele momento da LDO, e realmente estava errada, realmente estava errada, mandaram para nós aqui, realmente estava errada, e outra aqui uma coisa, só que não mudaram a lei, não mudaram, não vieram, não veio, não veio para essa casa uma emenda para regularizar aquilo que estava errada, então, aqui fica um questionamento, vai ser duro aquela lei, porque se nós votamos, tem que passar nessa casa para regularizar, vai ter que ser mandado a emenda para essa casa de lei, um projeto de lei, para que nós possamos votar no que foi mudado, nós, por dentro, já estou tomando, como já subi na tribuna aqui, e falei referente a isso, pedi, solicitei requerimentos de ofício para o prefeito, fiz ofício para todo mundo, e não foi, então, sim, eu já estou fazendo, subi na tribuna anteriormente, falei, então, eu vou fazer, sim, uma representação de caráter externo junto ao tribunal de contas, inclusive, para criar uma mania para isso, uma das coisas seria isso, para que se possa regularizar referente a LTO, que, já que veio errado, essa casa tem que aprovar o que é correto, porque eles demonstraram que realmente estava errado, então, se demonstrar que estava errado, tem que passar um projeto de lei novamente, para que nós possamos votar, então, um certo, então, essas são as minhas considerações, um abraço a todos. Tchau, 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 tchau.